Tudo aconteceu durante a madrugada. O homem se aproxima do prédio e coloca um colchão na calçada. Mas se engana quem pensa que ele vai dormir no local. O objeto serviu para amortecer a queda de um condensador de ar-condicionado. O aparelho é pesado, mas mesmo assim, o criminoso o enrola em um cobertor e o carrega nos braços. O colchão permanece no mesmo lugar, pois instantes depois, outro aparelho é jogado. Ao todo, cinco foram furtados. A gente achou estranho, o ar não está funcionando. E aí o rapaz que cuida do prédio, ele me comunicou que andaram subindo ali. Quando a gente foi ver, não tinha mais nenhum condensador, já tinham todos sido levados. Chamamos a polícia, fizemos o de praxe, fizemos a ocorrência. Só que os três que aparecem nas imagens já não estavam mais ali. À noite eles retornaram e a gente novamente chamou a polícia e conseguimos prender dois deles. E eu acompanhei até a delegacia e fizemos um novo laudo de ocorrência. O furto aconteceu nesta escola de aviação, que fica próxima à rodoviária da capital. Os empresários levaram as imagens das câmeras de monitoramento até a polícia. Pelas características físicas dos três criminosos, a Brigada Militar conseguiu identificá-los. E a prisão aconteceu praticamente ao lado do prédio. Só que na delegacia, os homens negaram o crime e disseram que só iriam se manifestar em juízo. Como não houve o flagrante, eles foram soltos. Duas palavras resumem exatamente o que a gente sente. Impotência e insegurança. Um dos criminosos subiu até este local, à marquise do prédio. Os equipamentos ficavam bem aqui. Além de cortar toda a fiação, eles também quebraram o vidro que dava acesso à outra parte da marquise. E todos os outros vidros que ficavam aqui também. Deixaram uma enorme bagunça. Em seguida, pegaram os equipamentos e atiraram desta altura. Eles ficaram em torno de uma hora, mais ou menos. Não só os danos na loja. Aqui na outra loja ao lado, que é uma igreja, eles também roubaram um ar-condicionado dali. O centro está bem complicado. Alguns dois anos atrás, aproximadamente, eles chegaram a entrar só na recepção. Fortaram moedas, aproximadamente 200 reais de moeda e um celular. Tentaram há cerca de um mês, um mês e meio atrás, só que não conseguiram entrar. Entraram em outra sala do prédio. Mas agora, dessa vez, foi o prejuízo maior. Somando o valor e a instalação de cada equipamento furtado, o prejuízo passa dos 25 mil reais. Além disso, as salas de aula permanecem vazias. Como a sala não tem janela, a gente necessita do ar-condicionado para ter essa circulação de ar, tornar mais salubre o ambiente. Porém, como a gente não tem os equipamentos, a gente teve que cancelar as aulas. Então, aí, acarreta mais o prejuízo das aulas paradas. Tchau, tchau.